Devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias, o projeto UF Solidária está recolhendo doações para a população que está desalojada e desabrigada. Os mantimentos podem ser entregues aqui no Cine Metrópolis, que fica no Campo de Goiabeiras, até a próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. As doações podem ser de água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal e fraldas infantis e geriátricas. A campanha está sendo organizada em conjunto pela Administração Central, Proex, DCE e pela Associação dos Municípios do Espírito Santo, que é quem vai distribuir os donativos pelo Estado. De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros, até a última sexta-feira, dia 22, havia 656 pessoas desalojadas e 111 desabrigados. Patrícia Garcia, para a TV UFES.